A gente intitulou esse jogo como o jogo da estratégia monstra. Então é a vitória da estratégia monstra, é a vitória de um grupo que se dispôs a taticamente desempenhar aquilo que nós desenhamos, daquilo que era necessário para a gente vencer a partida. Ganhamos de um grande adversário, a primeira vitória do Botafogo na história dos confrontos com o Aldax. A gente fica muito feliz, esse grupo, de estar participando disso. A gente, como foi o Novo Horizontino também, é pouco jogo, mas foi a primeira vitória contra o Novo Horizontino da história, agora foi a primeira vitória contra o Aldax. Então, na verdade, é isso aí, é um grande momento, um momento de dificuldade, uma semana um pouco conturbada, que a gente, até mesmo falar do São Bento de ontem, da atuação do São Bento no Morumbi, mostra como que os atletas foram briosos também em Sorocaba. Hoje, simplesmente, foi consolidado aí uma parte de um trabalho muito bom de todo o grupo, todo o grupo, de todo o staff, de toda a torcida. Gostaria de dedicar a vitória ao nosso presidente, que infelizmente não está presente hoje, está no Rio de Janeiro, teve que ir para lá para uma reunião. Deve ter ficado com o coração na mão, mas vai voltar mais aliviado. Então, muito importante todos esses fatores aí, né? E é importante também agora a gente manter os pés no chão, porque vamos ter um grande confronto no sábado. E o Paulistão é isso aí, um campeonato hiper difícil, que realmente o primeiro objetivo é a permanência. e após a permanência a gente vai buscar, se Deus nos permitir, se os atletas continuarem aí dedicados como foram hoje, aí a gente pode realmente, no segundo momento, pensar. Primeiro, chegamos na metade do caminho, né? Sete pontos. Agora faltam mais sete aí, para a gente eliminar qualquer resquício e depois tentar. Vamos buscar isso aí, passo a passo. É muito feliz e muito tanto por nós, pela família Botafogo, mas principalmente pelo torcedor, que hoje mais uma vez compareceu e viu a sua equipe ganhar pela primeira vez dessa grande equipe aí do Aldax. Moacir, enfim, o Camisa 9 faz gol no Botafogo Wesley, você apostou nele, na rapidez, na juventude e foi premiado principalmente com o terceiro gol, jogada do Cauê, Fernando 20 anos, Fernando Medeiros 20 anos e concretizou com o Wesley, 21, 22 anos também, fazendo esse belo gol. É, é a mescla, né? A gente tem uma mescla, a gente fica feliz de ver os garotos aí mostrando, eles vieram para o Botafogo para isso, né? para mostrar seu futebol, sabem que tem uma pressão muito grande, não é fácil um garoto de 20, 21 anos jogar numa equipe que tem muita cobrança, que tem muita tradição, mas a gente vem passando bastante coisa para eles aí no dia a dia e eu fiquei feliz com a entrada do Cauê, né? Porque a gente apostou muito, o Palmeiras fez aí alguns empréstimos de renome e a gente foi lá, onde ninguém viu, puxamos para que ele viesse para cá fazer o seu trabalho, né? E está fazendo o bem feito, como todos aí. A gente está muito feliz aí com o desempenho hoje, mas como eu falei, o importante é manter os pés no chão, porque essa é a minha característica também, de manter a casa sempre tranquila, em relação a não ter muita euforia e como a gente também não teve muita tristeza quando a ponte, então é achar um equilíbrio, né? Entre a vitória e o sucesso, mas vamos buscar o sucesso que hoje está todo mundo aí radiante, você sente a áurea aí do Santa Cruz aí muito positiva e a gente fica feliz por isso. Márcio, qual que foi o segredo do Botafogo hoje, que conseguiu superar esse esquema tático do Fernando Diniz, que não é um esquema muito fácil de se marcar aí? O Botafogo envolveu completamente o Aldax no segundo tempo e 3x1 de repente foi até pouco. Eu falei anteriormente, para mim a estratégia mostra de todos, da comissão técnica, dos atletas, da obediência tática e é sempre assim, quando ganham, ganham os atletas e acho que eles foram os principais responsáveis, né? Por essa obediência, por essa dedicação, não é fácil você ficar correndo, você se desgastar mais correndo atrás do adversário, mas era isso que tinha que se fazer, porque na história do Aldax você vê que todo mundo que se atira para cima de uma forma desordenada, acaba levando. E queria ressaltar também, infelizmente, queria ressaltar, não gosto de, olha para você ver, estamos falando na vitória, hein? Não gosto de falar de arbitragem, mas por que o não pênalti no Wesley e por que o pênalti na jogada envolvendo o nosso tagueiro? É chato, porque era um momento crucial, né? E o momento que a gente estava super bem no jogo, era desnecessário essa marcação, ou então ele fizesse ali um marquei, marquei, não marquei, não marquei, mas por que? Mas vamos hoje falar de coisas boas e da grande estratégia, da grande dedicação dos jogadores, esse é o trabalho aí que a gente tem que fazer pelo Botafogo, a gente, nós somos profissionais para isso, para traçar a melhor estratégia e para poder proporcionar, como eu falei com vocês, a gente cantou parabéns ali dentro do vestiário, um para o outro, porque agora já, esse grupo já tem alguma coisa para falar, opa, primeira vitória Sobaldá, que foi esse grupo, agora vamos buscar outros motivos para a gente comemorar. Bom, sim, gostaria de parabenizar você pela vitória, parabenizar você pelo estudo do adversário que você fez, obviamente que quando surgiu Wesley e Francis no time, não foram por acaso, foi porque você estudou o adversário, quando tem as derrotas como aconteceu com a Ponte Preta, quando tem também o empate como aconteceu no São Bento, que a gente via que o Botafogo tinha até a possibilidade de ganhar, houve críticas, mas agora a premiação pelo bom trabalho, hoje realmente você está de parabéns, eu gostaria que você falasse que a velocidade foi a sua grande arma para vencer essa estratégia do Aldax, que está deixando o Fernando Diniz berrando até agora com seus jogadores? É, estratégia de velocidade, estratégia de saber que daríamos a eles o pseudo domínio da partida, eles tiveram como tiveram contra o Corinthians, né? O Corinthians teve a humildade de recuar seus extremos, de ter que marcar até o fim, contra o Atacu e ganhou o jogo, né? Então, por que que nós não teríamos essa humildade? Foi o que eu falei para os jogadores, apesar que a gente tinha um plano B montado. Se esse plano não tivesse dado certo, a gente partiria para o plano B, já estava blocado o plano, mas graças a Deus a dedicação dos jogadores foi muito grande no plano A e ele nos levou a uma grande vitória e acredito eu, né? Que agora a gente sabe, sabe o potencial que a gente tem, sabe a inteligência dos atletas, sabe a grande estratégia que o Campeonato Paulista é um campeonato de muito estudo, de muito detalhe e hoje o detalhe nos foi favorável mediante a grande determinação dos jogadores naquilo que foi proposto. Bom, Sir, boa noite, parabéns pelo resultado. A gente está querendo falar de coisa boa, de vitória, enfim, mas eu preciso te perguntar sobre o lance do pênalti que ainda gera dúvida, né? A gente vai saber se foi ou não quando a gente chegar em casa e ver o VT do jogo, se foi no Wesley e se foi no Caio Juan, mas a gente vê muitos pênaltis marcados dessa forma, quando o árbitro interpreta com uma carga, né? E já teve um pênalti também dessa forma contra a equipe da Ponte Preta. Você vê que isso é um pouco de afobação dessa dupla de zaga que está entrando agora ou você vê mesmo que é um excesso de critério dos árbitros na sua opinião? Não, eu acredito que é excesso de rigor do árbitro, da Ponte não, a gente não questionou, foi muito claro, mas hoje não. Hoje eu quero ver, quero rever e também acredito muito na arbitragem do Campeonato Paulista, que eu sempre, nos estados que eu trabalho, eu sempre elogio muito a qualidade, mas hoje, infelizmente, foi uma infelicidade, eu acho, do Leandro, porque se ele marca do Wesley, poderia marcar. Como ele não marcou lá, isso na visão da gente, entendeu? Mas o Leandro é um grande árbitro e erra como todos erram também, né? Mas a gente está atento a isso, né? O presidente, na verdade, o que vem fazendo o Botafogo é isso, não é reclamar, mas ele está atento. A gente selecionou alguns lances, a entrada do Tietchan no Samuel Santos, lá no primeiro jogo, passivo de cartão vermelho, e em outras jogadas, que eu não vou citar aqui, está sendo selecionado e está sendo mostrado. E para que tenha um critério com o Botafogo, né? Que está tendo com outras equipes. Só isso. A gente não quer ser beneficiado, a gente só não quer ser prejudicado, né? E hoje, naquele momento ali, a gente ganha de 2 a 0, jogo totalmente controlado, poderia haver um descompasso ali, tudo bem, muito encaixado e calculado, de repente um pênalti daquele pode botar tudo a perder, né? Então, é um trabalho muito árduo de todo mundo e que o árbitro tem que ter esse certo cuidado aí para não esfacelar tudo isso que a gente está fazendo. Mas, como eu falei com vocês, hoje é dia de oferecer aí a coletividade botafoguense, essa grande vitória, essa primeira vitória contra o Dax, né? Salvo engano, eram 5 jogos, 2 empates, eram 4 empates e uma vitória do adversário. Agora acabou. Já igualou. Agora a gente espera que no próximo confronto aí, não sei onde vai ser e quando vai ser, que o Botafogo possa se fazer como se fez hoje, vitorioso nesse confronto. Eu queria que você falasse, Moacir, com relação à possibilidade de classificação. A vitória hoje era importantíssima para o time voltar para a briga, por uma das vagas para a próxima fase do Campeonato Paulista e o próximo jogo contra o Santos, que não vive um bom momento. Não, eu prefiro, nesse momento, né? Como eu falei, a gente está na metade do caminho, né? Primeiro a gente atingir a meta de 14 pontos, que eu acredito que está baixando, rodada a rodada vai baixando. Mas era o que a gente tinha determinado no início para você não ter risco, risco de cair. E é uma realidade devido à dificuldade do campeonato. Agora o Santos tem os seus problemas lá, como a gente também esteve aqui hoje para formatar o time, para deixar às vezes fora um atleta que você quer usar. Mas naquele jogo, hoje era jogo de contra-ataque, jogo de velocidade. Hoje era jogo de estratégia para isso, de recuar. Do Rafael ter que se dedicar muito na marcação, apesar de ser um jogador extremamente técnico, mas tinha que voltar e como o fez ali com a maestria. E a gente teve, né? Até os 30 minutos do primeiro tempo, né? A gente tinha tido oito, sete ou oito oportunidades e eles uma. Após os 30 minutos aí, a gente corrigiu isso no vestiário. Mas enfim, em síntese, foi apenas um degrau muito difícil que a gente subiu. E eu estou muito feliz e agradecido aos meus atletas pela grande dedicação deles e por ter premiado aquele torcedor que aqui hoje veio, né? E muitos foram aqueles que vieram aqui contra a ponte também. Não mereciam sair daqui com aquele gosto amargo. E hoje saíram com um gosto de extrema felicidade. Aí vai poder tomar seu chope, sua cerveja aí com bastante prazer e merecido pela grande vitória do Botafogo. E aí E aí